Cole, amor, chegar ali no fute ali, ele ficar tudo de volta, hein? Aham, futebol, né? Relaxa, amor, vou buscar um amigo meu ali, só antes da... Às vezes eu tô em casa, preocupa comigo não. Como será que deve ser o assunto desses meninos quando esse tá sozinho, hein? Oh, cole, hein? Cole, pai, entra aí, meu filho. Meu filho, pra te dar ideia, se você não sabe, foi o que que eu vi ali agora, antes de eu entrar no carro. Para, só, o que que você viu, meu filho? Neymar postou foi uma foto no Instagram, pai, deixa abaixo, vai deixar no bar. Para, como é que tava, meu filho? Tava, tipo, como? Sem camisa, gominho, marcado, suadão? Nossa, então, malão foi demais, hein? Não, mano, será que ele fede? Cê é doido, meu filho, ele exala, é tesão, sumou? Não, é mesmo, não, mano, até eu abri o vidro aqui que eu fiquei com calor com esse assunto, nossa. Mas ele é isso tudo mesmo, né? Mano, de rocha, ele é o lindo, mano. Quê? Lindo! Ah, lindo, lindo, você vai ficar chamando cara de lindo na garra preta? Meu filho, eu tô zoando, ó. A puta porra do futebol, ó. Vai lá, lindo, chamando cara de lindo, é tirando mesmo, suar.